Beat arranjando, clock faz estrago Beira nervosa, bota pra dançar Sua beat rebota, não tá pra voltar Me chama de cara, joelho é por risar Olha meu sué que já lancei baume Bebe, bebe, beat sem brincar Barbarita, bebe, bebe, bebe Tanta vilão, sabe que eu tô bem P-p-p-p-p-C-boyzou Não coloca a deque Olha meus sué que já lancei baume Bebe, bebe, beat sem brincar Barbarita, bebe, bebe Tanta vilão, sabe que eu tô bem P-p-p-p-p-C-boyzou Não coloca a deque Beat arranjando, clock faz estrago Beira nervosa, bota pra dançar Sua beat rebota, não tá pra voltar Me chama de cara, joelho é por risar Bate essa faria, gruto pra me dar Ponta na boca, de fama e a cara Se a limão brotar, o trampar vai queimar Se os cana tentar, vai volta de ré Relângio da Gucci, a corrente versátil É o AK cromado que esbanja meu salso Piranha, tu quer mid, então joga e não para É o bigode fino de grife no baile Babalão da nega, cumprimento na fé Vale de lanço, cheio de mulher Chauri gostosa, deu like no insto Mandou na DM Oi, né? Olha o meu sué que já lancei baume Bebe, bebe, beat sem brincar E o Burberry também Pe, 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 tá da vilão Sabe que eu tô bem, pus, pus, pus e voy Tu não coloca a game Olha meu sué, já lancei baume Beat quer,cej em werbie também Pe, tô vilão, sabe que eu tô bem Tô pus, pus e boy Não coloca a game Qua pé pé peita é da Giovanni Ya, ela quer sentar, bye, 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 beat Olha pra Glock Ela vai te abrir, não me estressa Que hoje eu vou botar B, 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 B Olha pra ti, vida de fachada Lança o flow bem com mim Sempre seca o meu drink Só quer sentar no meu D Porque eu goto assim Olha o meu sué Já lancei baume B, 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 B Sem brincar E Burberry também P, 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 Pita da vilão Que eu sabe que eu tô bem P, 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 C, boyzão Tô na cola com quem, quem, quem Olha o meu sué Já lancei baume B, 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 B Sem brincar E Burberry também P, 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 Pita da vilão Que eu sabe que eu tô bem P, 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 C, boyzão Tô na cola com quem, 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 quem P, 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 P